Vamos lá família Riachuelo, canta junto que essa é nossa Sim senhor, não venha falar do Riachuelo, eu também sou Riachuelo Pois eu vou dizer a ela, eu também sou Riachuelo Eu também sou Riachuelo, Riachuelo de coração Não vou permitir que um time qualquer fale mal do nosso irmão Eu sou fã, eu sou fã do Riachuelo, quem quiser jogar direito se não Eu sou fã, eu sou fã do Riachuelo, quem quiser jogar direito se não Canta junto que essa é nossa Riachuelo, 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 Imperador Riachuelo, sim senhor Riachuelo, Riachuelo, Imperador Riachuelo, sim senhor Não venha falar do Riachuelo, eu também sou Riachuelo Pois eu vou dizer a ela, eu também sou Riachuelo Eu também sou Riachuelo, Riachuelo de coração Não vou permitir que um time qualquer fale mal do nosso irmão Eu sou fã, eu sou fã do Riachuelo, quem quiser jogar direito se não Eu sou fã, eu sou fã do Riachuelo, quem quiser jogar direito se não Canta junto que essa é nossa Riachuelo, 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 Imperador Riachuelo, Riachuelo, Sim senhor Riachuelo, 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 Imperador Riachuelo, Sim senhor Não venha falar do Riachuelo, eu também sou Riachuelo Pois eu vou dizer a ela, eu também sou Riachuelo Eu também sou Riachuelo, Riachuelo de coração Não vou permitir que um time qualquer fale mal do nosso irmão Eu sou fã, eu sou fã do Riachuelo, quem quiser jogar direito se não Eu sou fã, eu sou fã do Riachuelo, quem quiser jogar direito se não Canta junto que essa é nossa Riachuelo, 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 Imperador Riachuelo, Sim senhor Riachuelo, 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 Riachuelo